O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, negou um pedido da CGU para ter acesso a provas recolhidas na investigação do caso das joias do ex-presidente Bolsonaro. Repórter Janaína Camilo. O ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito no Supremo Tribunal Federal, que apura suposto crime por parte do ex-presidente Jair Bolsonaro e ex-auxiliares na venda de joias doadas ao Estado brasileiro, negou à Controladoria Geral da União o acesso a elementos de provas recolhidas nas investigações da Polícia Federal. Os elementos de provas que o órgão do governo pede acesso incluem áudios e conversas de WhatsApp e e-mails, por exemplo, fotografias e filmagens, depoimentos de interrogatórios, dados de transferências bancárias e de quebra de sigilos telefônico e telemático, dentre outros arquivos e documentos que embasam o relatório da PF enviado ao STF. No pedido, a CGU alega que tais elementos de prova são imprescindíveis para análise do caso, de modo a possibilitar à CGU, na condição de órgão central do sistema de correção do Poder Executivo, a adoção das providências cabíveis como a responsabilização administrativa dos agentes públicos federais envolvidos. Ao negar o pedido, Moraes justificou que, ainda que os elementos de prova obtidos possam interessar à CGU, o deferimento desse pedido neste momento processual se revelaria absolutamente prematuro, em razão da existência de diligências em andamento. O ex-presidente foi indiciado em junho pela Polícia Federal no processo no âmbito do STF. A Procuradoria-Geral da República já havia rejeitado o pedido da CGU por entender que a concessão de provas poderia comprometer diligências ainda pendentes de cumprimento pela autoridade policial. As provas das quais a CGU quer acesso são classificadas como robustas, o suficiente pela Polícia Federal para incriminar Jair Bolsonaro e ex-auxiliares no suposto esquema criminoso. Entre os ex-assessores de Bolsonaro também indiciados pela Polícia Federal, no caso das Joias, estão o Fábio Weingarten, ex-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, o ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, o ex-secretário da Receita Federal, Júlio César Vieira Gomes e o ex-ajudante de ordens, Mauro Cid e Frederic Fasseff, advogado de Bolsonaro. O caso veio à tona no ano passado, quando a Polícia Federal começou a investigar indícios dos desvios de joias e esculturas presenteadas ao Estado brasileiro pela Arábia Saudita e pelo Bairén. Entre os itens de alto valor, um relógio Rolex e kits contendo colar de diamantes e peças cravejadas por pedras preciosas. As peças localizadas foram recuperadas e devolvidas ao patrimônio. Em sua delação premiada, o ex-ajudante de ordens, Mauro Cid, disse ter participado da venda de dois relógios de luxo recebidos pelo então presidente e que teria repassado a ele o dinheiro obtido com a negociação. Bolsonaro foi ouvido no inquérito em setembro do ano passado, mas ficou em silêncio. Bolsonaro foi ouvido no inquérito em setembro do ano passado, mas ficou em silêncio.